Meus Pés E hoje estou perdido O sofrimento vem andando sem pudor Somente o sono apenas a minha dor Mas e depois, e quando o dia clarear Quero viver com teu sorriso, teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci o meu orgulho pra você lutar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar Perdi o jogo e tive que te ver partir É minha alma sem motivo pra existir Já não suporto esse vazio, quero me entregar Ter você pra nunca mais nos separar Você é o encaixe perfeito do meu coração O teu sorriso é chama da minha paixão Azei fria é madrugada sem você aqui Só com você não é sangue Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci o meu orgulho pra você lutar Permaneço sem amor, sem luz Meu ar, meu choro é você Mesmo quando fecho os olhos Posso te ver Eu corro no mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Sem amor 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 Obrigado.